A nossa tradição da Páscoa, envolve a ideia de que um coelho gigante distribui ovos de chocolate, além de toda a questão religiosa envolvida. Se algum extraterrestre um dia ouvisse essa ideia, tenho certeza que ele pensaria como somos esquisitos. Mas no vídeo de hoje, você vai conhecer outros lugares em que a celebração da Páscoa, toma caminhos ainda mais esquisitos. Fala galera, beleza? Seja bem-vindos ao canal Curiosidades em Dia. E no vídeo de hoje, nós iremos falar sobre alguns lugares que tem tradições super esquisitas da Páscoa. Mas antes da gente começar, você tem que deixar o seu like, para eu saber que vocês estão gostando do conteúdo. Também se inscreva no canal, para fazer parte da família. E também ative o sininho das notificações, para receber os vídeos antes de todo mundo. Agora sem mais enrolação, bora pro vídeo, roda a vinheta. Na Finlândia, a comemoração da Páscoa parece mais gostosa. Com o Halloween, nessa data, as crianças se vestem de bruxas e pintam o rosto com tinta colorida. Parte da tradição também envolve criar grandes fogueiras, para que as chamas mantenham as bruxas, que são os espíritos maligninos, e não as crianças, distantes. Raukes é uma vila localizada no sudoeste da França. Sua população é de 795 habitantes. A tradição por lá é fazer um omelete gigante, usando cerca de 4.500 ovos. Vários cozinheiros se juntam para mexer os ovos e preparar a comida, que depois é dividida entre a população da cidade. Dizem que essa tradição vem desde a época de Napoleão. O resto do mundo tem coelhos como símbolo da Páscoa. Animal que, segundo as tradições, representa a fertilidade. Mas o povo australiano substituiu o coelho por um animal típico do país. Um marsupial conhecido como bilbi, que está ameaçado de extinção. Se você viajar para a Austrália nessa época do ano vai encontrar bilbis de chocolate. Uma ideia para sensibilizar as crianças para a defesa dos animais. Um gesto muito nobre não é mesmo? Rolar ovos colina abaixo. Essa é uma tradição de Páscoa conhecida como egg rolling, que começou na Europa pré-cristã, com os povos sachões. A tradição continua na Inglaterra, onde crianças se envolvem em competições de rolar ovos decorados. O ovo de chocolate só foi inserido recentemente. Já nos Estados Unidos, a Casa Branca promove uma cerimônia anual de egg rolling. Na Dinamarca, Alemanha e outros países do norte da Europa, também existe essa tradição. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu trouxe um vídeo mais curto, porque eu achei interessante trazer um vídeo relacionado à Páscoa. Já que amanhã é o dia da Páscoa. Se vocês gostaram do vídeo, já deixe aquele seu like para eu saber que vocês gostaram do vídeo. Também se inscreva no canal, para fazer parte da família. E também ative o sininho, para receber tudo em primeira mão. E compartilhe esse vídeo para seus amigos, para eles conhecerem o meu trabalho. E também comente o que vocês acharam do vídeo. Mas isso é tudo pessoal. Assista outros vídeos do canal. Ou aguarde o próximo vídeo que vai sair. Então até o próximo vídeo. Tchau tchau.